10 horas e 3 minutos, agora 10 e 4, né? 10 e 4, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, estamos aí com o nosso programa, show da manhã, o último programa da semana hoje, né? Nós que estamos com você de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, sempre trazendo informações, entrevistas, reportagens, também a boa música e os nossos anunciantes, né? Que são a razão do nosso trabalho e você, querido ouvinte, que está sempre junto com a gente, né? 10 e 4, show da manhã, com entrevista no ar a partir de agora, como eu havia anunciado antes, né? Está aqui conosco a empresária e proprietária da Zatec, vendas e instalações, né? Alarmes, antenas, instalações de câmeras e tudo mais que você precisar na Zatec. E você nos acompanha a partir de agora na nossa página Rádio Cultura AM 1030 Canguçu, através do Facebook, do YouTube, do Instagram e também do TikTok. Prazer muito grande recebê-la, Elisângela, aqui no nosso programa, Elisângela Bertinetti da Silva, proprietária da Zatec, que vem conversar com a gente, nós temos um sorteio para fazer e vamos falar um pouco da Zatec, como é que estão as atividades, estamos no último mês do ano. Prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Mauro, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia aos ouvintes, ao Fonseca, para ti, né? Como sempre agradecendo vocês abrirem as portas da rádio para a gente poder divulgar as empresas, né? Da nossa cidade. Isso aí é o nosso trabalho e com muito prazer a gente recebe sempre os empresários, proprietários que aqui vêm nos fazer uma visita e mostrar o seu trabalho. A Zatec já está há 10 anos, agora em janeiro, né? Isso aí, Mauro, agora em janeiro a gente vai comemorar os... Vai ser um festeirê. Vamos comemorar os 10 anos, contamos com vocês, né? A gente vai, acho que vamos fazer um dia, assim, de festa, que acredito que a rádio vai lá nos prestigiar também. Certamente. Pois é, né? E 10 anos de experiências, 10 anos servindo à população, não só de Canguçu, mas de outras regiões, né? O pessoal que chega em Canguçu, passa por Canguçu, chega na Zatec, desde os tempos da Avenida 20 de Setembro, hoje aqui pertinho da rádio, na esquina, e esses 10 anos, muita experiência adquirida e cada vez aumentando mais o prestígio. E também os produtos que vocês trabalham. Sim, né, Mauro? A gente, nesses 10 anos de muita luta, né? A gente pegou aí, teve uma pandemia ainda no meio, né? Que isso aí abalou todo mundo. Então, foi anos de luta. E era um... Foi um sonho, né? Um sonho que se concretizou. A gente trabalha, tenta ser o melhor possível sempre no nosso ramo, porque é aquela coisa, a gente não quer vender uma vez só, né? E não existe só a venda, existe o pós-venda. Então, a gente cuida muito isso. Claro, que nem todo mundo consegue agradar a todos, mas a gente sempre faz, eu e o Marcelo, a gente faz o possível para manter o nosso nome, manter as pessoas, nossos clientes fidelizados. E a gente fez muito amigos, muitos amigos nesses 10 anos. É muito gratificante isso, né? Ter amigos, clientes que viraram amigos, que chegam na loja só para nos ver, às vezes. E isso compensa, às vezes, tudo que, às vezes, a gente passa de ruim no dia a dia. É clientes que se sentem à vontade, né? Além do trabalho que vocês realizaram para ele, se sentiu bem, gostou do produto, do que vocês entregaram, e se sente como se estivesse em família, né? É bem isso, é mais ou menos assim. Tem pessoas que dizem, ah, quando vocês passarem por lá, cheguem para nos ver. Claro que eu e o Marcelo, eu mesma, eu nunca vou para o exterior, né? Mas, alguns lugares eu vou a passeio, mas tem clientes assim, que é aquela coisa bem assídua. E a gente está sempre buscando melhorias, né? Buscando mais produtos, porque tu sabe que o eletrônico, ele, enquanto a gente está piscando, ele já inventar outra coisa, né? Dia a dia estão em inovações, né? Sempre. Todo dia sai uma coisa diferente em todo o nosso ramo, né? E a gente tem um ramo bem amplo, né? A gente trabalha com câmera, alarme, a gente instala o condicionado, a gente vende produto eletrônico ali no balcão, a gente vende rádio, produto para informática, e entramos na linha solar também, que é uma linha que está grande aí, e está expandindo. Sim, expandindo. Você tem uma equipe especializada que dá toda a atenção, né? Para esses clientes. Sim, tudo que o cliente compra com nós, é a nossa equipe que instala, né? O Marcelo e os rapazes que trabalham na loja que instala. Assistência técnica é tudo com nós, a gente não terceiriza nada, é tudo dentro da empresa mesmo. Sim. Tanto nos eletrônicos quanto na placa solar. A gente vende e os guris mesmo que instala ali, tudo, todo mundo, é tudo da loja ali mesmo. Uma das coisas que chama muita atenção, principalmente o interior do município, claro, a cidade também, mas o interior mais, é a parte de segurança. E você tem um mote de equipamentos para ajudar na segurança desses proprietários no meio rural, né? Sim, o ramo da segurança cresce. Cada dia que passa, ele cresce mais. A gente tem toda a linha de segurança, o que você precisar de segurança, alarme, câmera, tudo a gente tem. E agora, com a função que ajudou muito, que a internet expandiu no nosso interior, que foi uma coisa maravilhosa. Sim. Então, o próprio cliente monitora a sua propriedade. Ele monitora através do celular. Através do celular. A gente instala as câmeras, instala o alarme, o alarme disparou, ele consegue acompanhar que setor disparou, ele consegue olhar nas câmeras, ver se tem alguma coisa, ele liga, ele desliga, ele faz tudo pelo celular, sem custo adicional. Ele só vai ter que ter a internet em casa. Sim. Digamos assim, eu moro aqui em Canguçu e a minha propriedade é lá no terceiro distrito. Eu, daqui, eu posso monitorar. Sim, com certeza. Até o terceiro distrito é um lugar, assim, onde a gente tem uma carta muito grande de clientes, né? Um abraço para o pessoal lá que escuta vocês e nossos clientes assíduos. E isso mesmo, a gente tem os clientes que têm propriedade rural, colocam a internet e aqui da cidade eles estão acompanhando. Eu mesma acompanho a propriedade dos meus pais, que é no interior. Eu consigo acompanhar. E da minha casa eu acompanho a loja e vice-versa. A gente consegue, basta ter internet. Que beleza, né? E tudo isso aí, vocês têm planos para atender esses clientes? Sim, a gente tem feito, agora a gente fez, até amanhã está valendo, pacotes de segurança e nessa área do alarme das câmeras, que o cliente chega, compra, além do preço normal, a vista ele ganha mais 15% de desconto. E no preço normal, que era normal dele antes, a gente está fazendo até 10 vezes no cartão, sem juros. Que bom. E agora eu vou te perguntar aqui, o que é a queridinha do momento? A queridinha do momento é a nova Paravólica Digital. A queridinha do momento. Agora, é o que tomou conta, assim, eu não consigo nem te precisar quantos aparelhos a gente vende no mês, porque é um bastante. Porque tem aqueles que a gente vai e instala e tem aqueles que o cliente já tem uma noção, ou já tem antena instalada e não precisa, e ele mesmo leva o aparelho e troca. Ela é a Paravólica Digital, ela está pegando 60 canais. 60 canais. E não tem custo adicional, não tem mensalidade nem anuidade, porque as outras aí, a Oi e a Sky, estão cobrando anuidade. E ela não cobra nada. É a nossa Paravólica Antiga, aquela que dava para fazer um... Só com medo, que não ocupa tanto espaço. Não, é, é uma anteninha pequena. Até quem já tem aquelas antenas da Oi e da Sky, qualquer anteninha dessas caú redondinhas, instalada na parede, o pessoal vai lá, regula ela, bota no satélite novo, e ela mesmo já segue funcionando ali. Só tem que botar no satélite novo. Sim, é uma beleza. A queridinha do momento. É, a queridinha. A nova Paravólica Digital. A nova Paravólica Digital. Essa, assim, é... A maioria dos clientes que entram na minha loja perguntam dela. E o celular rural? O celular rural continua em alta. Nós tivemos uns problemas agora com essa função de mexer nas torres e dessa troca da TIM, da Oi para a TIM. Isso aí deu um... Não sei se sobrecarregou as operadoras. Teve bem ruim o sinal no interior. Parece que está melhorando. E aí o pessoal está procurando. O celular rural, que é o celular de mesa, para o interior ainda é o melhor para a ligação. Porque esse celular muito moderno, o sinal deles é muito ruim. Então, quanto mais modernidade, menos sinal, infelizmente. E aí aquele de mesa é bem tranquilo. Liga ali, bota uma anteninha e segue falando. Lucas, por favor, nos acompanhe aqui. Nós temos aí, todos os meses, Elisângela, aquele sorteio, quando os clientes fizeram suas compras são agraciados no final de cada mês com o brinde da Zatec. Então, convidei o Lucas aqui para chegar junto com a gente, para nós fazermos agora o sorteio e sabermos quem é o Felizardo ou a Felizarda do mês do sorteio da Zatec. É, do mês de novembro. Vamos aí, Lucas. É contigo. Que compromisso. Lucas Goulart está fazendo o sorteio. Olha aí. Seu Vilmar Burroaites, da Costa do Arroio Grande. Olha aí, Costa do Arroio Grande, Vilmar Burroaites. Então, seu Vilmar, parabéns aí. A Zatec está com um prêmio especial para você. Vilmar Burroaites, da Costa do Arroio Grande, contemplado aí do mês de novembro da Zatec. Ele pode passar ali na loja para retirar. Vai ser um kit ferramentas. E aí tem mais um outro brinde que chegou hoje para nós, que agora, quando eu vim para cá, eu nem consegui abrir os brindes que tinham chegado. Então, seu Vilmar Burroaites, Costa do Arroio Grande. Então, por favor, seu Vilmar, dê uma chegadinha aqui na Zatec e venha retirar o seu brinde. Pessoal da Costa do Arroio Grande, grandes ouvintes aí da Rádio Cultura, um grande abraço para vocês. Pois é, Elisângela, eu queria agradecer a tua presença aqui e dizer que sempre é um prazer, vocês como nossos anunciantes, a gente poder tê-los como vizinhos, anunciantes, amigos e uma empresa que está crescendo cada vez mais. E, no próximo mês, vamos comemorar juntos os dez anos da Zatec em Canguçu. Isso aí, Mauro. A gente agora, em dezembro, tem outro sorteio. Aí, em janeiro, a gente vai fazer o sorteio maior, que é o sorteio que a gente vai sortear um forno elétrico, um aparelho da queridinha, do momento, da parabólica digital, e um refletor solar. Isso vai ser em janeiro. Mas, agora, em dezembro, no final de dezembro, vai ter o outro mensal. E aí, janeiro, que é o grande, que é os dez anos da loja. A gente vai escolher uma data ali para fazer o dia da... A gente faz dez anos dia 14 de janeiro. Aí a gente vai escolher o dia, talvez se der para... Eu não lembro que dia cai dia 14, mas aí vamos ver. Acho que cai final de semana, eu acho. Ainda isso. Dá uma olhadinha aí para a gente. E aí, o pessoal que quiser passar ali na loja, conhecer nossos produtos, fazer orçamento de câmera, alarme, de placa solar, é só nos trazer uma conta de luz, que a gente faz orçamento sem compromisso. Os descontos esses maiores é o do saldo da Black até amanhã, mas dezembro é dezembro, e Natal é Natal. E a Azatec tem... A Azatec sempre tem promoções, desconto, parcelamento. Então, em dezembro, a gente vai ter também. O pessoal que nos procure, passe ali na loja, acione o nosso WhatsApp também, que é o 984-23-24-68, ou no fixo, que é o 3252-7817, que um de nós vai conversar e vai dar aquele atendimento que o cliente precisa. 14 de janeiro é um... É um domingo. Domingo. Então, provavelmente, ou a gente vai fazer na sexta ou vamos fazer na segunda, mas aí a gente vai ver com o pessoal aí, até para ver com vocês, para ver com as disponibilidades. E aí a gente vai fazer, sim. Ou na sexta ou na segunda vai ter o visiterê. Pode contar que, certamente, a Rádio Cultura estará presente aí com vocês. Ah, não? Estão pertinho? Até da janela dá para a gente gritar um... Dá para transmitir daqui. Pois a Azatec agradece a todos os seus clientes e amigos pela preferência neste ano de 2022 e 23, e deseja a todos um feliz Natal e próspero ano novo, que 2024 nos traga fé, esperança, saúde e força. E só coisas boas se multipliquem neste novo ano. É o que deseja a equipe Zatec. Ah, um prêmio surpresa para a rádio? Ah, eu vou arrumar um para ti. Ah, para ti, Fonseca. Ah, não, mas se a gente dá um jeito... Mas tem que ir lá. Tem que ser para tomar um copo d'água. Só porque ele é parente, né? Vai ganhar um prêmio surpresa. Se diz parente do Marcelo. É aí, ó. Tá, muito obrigada, Mauro, pela oportunidade. Obrigada à rádio, a todos vocês, por essa parceria e essa amizade que a gente já criou já há de anos com vocês e que continue assim. Muito obrigada. E vai continuar, se Deus quiser. E que nossos clientes continuem nos procurando, que 2020... Agradeço a preferência de 2023 e que 2024 eles continuem nos procurando. Certo. Um bom dia para vocês, bons negócios e um bom final de semana também. Obrigada para vocês também. Vamos com música na programação. Grupo Revelação. Tá escrito. Palma da mão, palma da mão, palma da mão.